Nós acabamos saindo lá, tivemos a notícia de que o deputado João Willis está informando que vai deixar o Brasil porque não tem condições de viver em segurança. E também a interpretação dos jornais da imprensa internacional de que os tweets de Bolsonaro, fazendo o positivo, o melhor dia do país, é comemorando a decisão de João Willis. Precisa ficar claro que Bolsonaro é cúmplice, será cúmplice de qualquer coisa que aconteceu ao deputado João Willis daqui pra frente. Porque quem comemora uma decisão dessas, a pessoa dizendo que está se sentindo ameaçada, que pode morrer, falando das milícias do Rio de Janeiro, que são ligadas à família Bolsonaro, dá a ele total responsabilidade pela vida e pela integridade do deputado. Quero aqui, com o presidente do PT, manifestar solidariedade ao deputado João Willis, dizer ao João Willis que ele tem aqui defensores e fazer um apelo pra que ele não deixe o país, pra que ele fique aqui e resista. Nós temos que enfrentar o que está acontecendo, nós não podemos baixar a cabeça. Essa gente não pode achar que é melhor que o povo brasileiro, não pode achar que é forte, não pode achar que ganha no grito. Aqui tem um povo que precisa de organização e precisa lutar. E nós vamos estar ao lado do povo brasileiro. E ao lado de todos aqueles que são ameaçados. Nós não vamos admitir isso. Portanto, o que está em risco no país, além da democracia, são os direitos da população.